Eu levanto atrás de Deus totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só diz aqui que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por que? Qualquer pessoa apaixona, me cansa e insulta E cada dia aceita você com uma ajuda Sinto na paixão mais nada, a dança é perder Eu devia ser contado naquele dia que você enrolou Mas eu faço os preparados, abandonado, carente de amor Nada pude dizer, você soube fazer, me perdoou Eu comecei a gostar, a alegria chama me deixou Se eu voltar, a alegria chama me deixou Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível, não é de muita pessoa Boa gente, esteja tua e melhor que você Se eu voltar, a alegria chama me deixou Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível, não é de muita pessoa Boa gente, esteja tua e melhor do que você E não me passa sofrer Ei! Ei! Ei!